E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez ao seu canal Tudo Sobre Rádio PX. Esse canal é movido pela demanda que você gera, pelas dúvidas que você traz e pelas questões que você coloca. Então, se tiver alguma dúvida, envia para o nosso WhatsApp, o telefone está aqui na parte superior da tela, tá ok? Eu decidi fazer esse vídeo porque tem uma demanda muito grande acerca do conhecimento básico para você montar uma estação. O pessoal não sabe o que é uma estação básica, o que é uma estação móvel, o que é uma estação portátil. Então, eu vou fazer uma explicação bem rasa para que você possa, ao menos, começar sem comprar coisas que não precisa, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque, anteontem, não foi dúvida que o cara trouxe. O cara trouxe certeza. O cliente comprou um equipamento. A maioria do pessoal faz isso. Compra equipamento, manda entregar aqui, aí eu faço as modificações e envio para a pessoa. Mas esse é um segundo momento. Eu preciso tirar a sua dúvida do que você vai comprar. O cara mandou comprar, ou melhor, mandou entregar aqui um equipamento e já ia comprar uma fonte de alimentação. Eu perguntei, mas para que a fonte de alimentação se você comprou uma antena móvel? Ele falou assim, não, eu preciso de uma fonte boa. Eu falei, tudo bem, mas se você comprou uma antena móvel, é porque é sobre o intento que você vai colocar isso no carro ou no caminhão. É para a minha carreta. Então, você não precisa de fonte, porque a fonte de alimentação você já tem, que é a bateria do caminhão. A pessoa não sabia disso. Então, a quantidade de perguntas que eu recebo aqui, e entendendo que isso é uma dúvida recorrente. Pessoal, vocês não têm ideia de como isso acontece, qual que é a frequência disso, semanal. Três, quatro vezes por semana eu me deparo com essa situação. Eu demorei até para poder pensar em fazer um vídeo assim, mas eu vou discriminar para você o que você precisa em cada molde de estação, tá bom? É um jogo rápido. Se você quiser uma estação portátil, o que é uma estação portátil? Ela é composta por um handheld, um HT, que é um rádio de mão. Esse rádio de mão já vem bateria nele e já vem uma antena apropriada, tá bom? Na maioria das frequências, seja de rádio amador ou seja de PX, o handheld já vem pronto. Por quê? Porque ele é uma estação reduzida de mão. Tanto que fala handheld talk, né? Fale com as mãos. Você tem o equipamento ali na mão. Isso é uma estação portátil, certo? Então é o seguinte, se você quiser colocar um handheld talk no seu caminhão, colocar um HT no seu caminhão, beleza. Tem um HT de PX aí que funciona muito bem. A alemão funciona bem mesmo? Funciona. Ele não vai tão longe, mas ele fala. Se for na redondeza ali, você consegue falar. Estação móvel, ela é composta de quê? Ela é composta de um rádio, independente do rádio. Ela é composta de um cabo coaxial que sai do rádio e vai até a antena. E ela é composta de uma antena móvel. Só isso. Não precisa de fonte de alimentação. Show de bola? Não tem necessidade. Pelo amor de Deus, não compre fonte para poder usar no caminhão. Então tome cuidado na hora de fazer as compras. Assista esse vídeo. Compartilha com seu amigo que está começando agora para ele não fazer besteira, tá bom? Se você quiser colocar um rádio em casa, aí a situação é diferente. Porque em casa você não tem nada, né? Você vai precisar de um rádio, seja ele qual for. Você vai precisar de uma fonte de alimentação. Você não pode ligar seu rádio no 110. Por quê? Porque ele é 12 volts, certo? Como assim 12 volts? É, se você tem um equipamento que usa a bateria do caminhão ou a bateria do carro. Independente do caminhão que tem duas baterias, esses rádios, eles são iguais àquele CD da Pioneer que você tem no seu carro. Ele vai usar os 12 volts. Então se ele funciona com 12 volts, você precisa de uma fonte de 12 volts. Ah, alemão, qual que é a amperagem da fonte? Cara, na dúvida, compra de no mínimo 20 amperes. No mínimo 20 amperes. Se puder comprar uma fonte de 30, melhor ainda. Lembrando que fonte de qualidade é caro, tá bom? Não vai comprar essas fontes de computador não, isso aí tem muito ruído. Então olha só, já falei. Do rádio, você vai precisar de uma fonte. Você também vai precisar de um cabo coaxial que vai levar, que vai ligar, na verdade, o seu rádio até a antena. Qual medida, alemão? A medida é você que vai determinar. Como assim? Se você mora numa casa, que é o meu caso aqui, eu moro numa casa. E a minha antena tem um mastro. Então tem uma distância aqui entre o meu cabo coaxial e a minha antena de mais ou menos 17 metros. Tá bom? Aí existe um calculozinho que você vai utilizar. Isso aí, posteriormente, se você precisar, eu te mando pelo WhatsApp. O número tá aqui em cima, só você mandar uma mensagem, tá bom? Ah, alemão, eu tenho uma estação. Eu preciso de mais ou menos X metros de cabo. Qual que será o tamanho do cabo? Você manda aqui pra mim os dados e eu te mando ali o tamanho do cabo. Você compra o cabo na medida. Então você vai precisar de um rádio, de uma fonte de alimentação pra poder dar conta de alimentar o rádio. Vai precisar de um cabo, que a gente acabou de falar aqui. Você vai precisar de um mastro de no mínimo 5 metros acima do telhado. Se vira pra conseguir isso. E vai precisar de uma antena. Alemão, qual antena? Não me meto nisso. Você vai pesquisar, seja no Mercado Livre, ou com algum amigo seu, radiomador, ou se você quiser fazer uma antena, eu posso combinar com o meu grupo. Eu tenho um grupo de WhatsApp. Eu posso combinar com o meu grupo e alguém do grupo te dar uma instrução. Show? Aí você pode fazer sua própria antena, sem gastar nada, gastando só material. E é isso. É só isso. Pensa de novo. Numa estação portátil, você vai ter um HT, um hand talk. Numa estação móvel, rádio, cabo coaxial e antena. Só isso. Não precisa de fonte. Em casa, no sítio, na roça, aí sim você vai precisar do rádio, de uma fonte de alimentação. Você vai precisar de cabo. Esse cabo tem que ter um conector PL259 para poder engatar aqui na traseira do rádio. O modelo desse cabo é o RG58 ou RG213. Tem que ter um conector tipo esse aqui, que é um PL259. Você pode digitar PL259 no Google que vai te mostrar qual que é o tipo de conector. Aí você vai comprar o conector de acordo com o cabo, porque ele pode ter um redutor aqui ou não. Tudo isso você vai conversar com o vendedor do material na hora, que você for fazer a compra lá. Olha, o meu cabo é o RG58. Eu quero um conector para o RG58. Porque o conector para o RG213, ele não tem a redução, entendeu? Então é diferente. Você vai ver na hora que você for comprar. O vendedor vai te explicar. Então lembrando, rádio, fone de alimentação, cabo coaxial, o mastro e a antena. Se você puder comprar um acoplador de antenas, melhor ainda. Caso contrário, você vai instalar de acordo com o manual que você adquirir junto com a sua antena. E é basicamente isso. E eu fiz esse vídeo porque eu tenho esse problema detectado aqui nas conversas. Eu vejo isso três, quatro vezes por semana. Você fala a mesma coisa para várias pessoas e você vê que a dúvida é muito recorrente. É uma dúvida muito simples. E esse vídeo eu tenho certeza que vai ajudar muito quem está começando. Porque é realmente cercado de muito não saber. Logo no início, assim, da relação do usuário com a faixa de cidadão. Então, se você teve dúvida, volta o vídeo no início, tá bom? Se você sabe de alguém que está começando no rádio agora, envia esse vídeo para essa pessoa. Eu tenho certeza que vai ajudar. E qualquer dúvida, você me envia um zap. Eu peço, por favor, que não copie esse vídeo e não coloque no WhatsApp. Envie sempre o link, tá bom? Porque é uma forma de ajudar as pessoas. E a temperatura que a gente tem é de saber se está ajudando ou não. É a quantidade de visualizações. Então, a pessoa vindo visualizar aqui no meu canal, eu sei se está ajudando o pessoal ou não. Eu sei se eu posso fazer ou não outros vídeos desse mesmo modelo, desse mesmo molde. Tá ok? Tendo mais alguma dúvida, escreve aqui debaixo. Dependendo do material que você trouxer, eu com prazer faço um vídeo explicando toda a situação. Tá ok? Um abraço para você. Seja bem-vindo à Faixa do Cidadão. Se precisar de alguma coisa, entre em contato. Fica com Deus.